Alô amigos de todo o Brasil, estou de volta para te convidar para nosso próximo programa nesta quinta-feira, às 20h na TV de São Frei Galvão, com a participação da dupla Paulo César e Robertinho. Espero você, é quinta-feira agora, às 20h na TV de São Frei Galvão. Um abraço e até lá! Legenda Adriana Zanotto